Dessa vez o musical Cats vem de maneira completamente diferente para o Brasil, já que a protagonista é você, Paula Lima, cantora, cheia de apelo popular e muito carismática. Esse musical é o seu primeiro? Como é que está sendo essa experiência para você? Olha, é o meu primeiro musical realmente, é um grande desafio, está sendo uma experiência muito intensa, densa, até pelo papel que me presentearam, que é a Grisabela, que, enfim, é uma diva da tribo Gélico, que é essa tribo dos gatos, e ela realmente tem uma curiosidade, uma coisa de ser uma mulher independente e quer conhecer o mundo dos humanos, ela acha que ali ela vai dar um grande salto. Agora, Paula, eu te vejo assim, você cheia de brilhos, enfim, estilosa, com um salto enorme, O salto é sempre enorme. Maquiada, como é que é a Paula Lima, atrás dos palcos, ela é sempre vaidosa, assim? Você é daquelas mulheres que colocam a mão na massa, fazem a maquiagem, escolhem figurino? Sim, isso sim. Na minha vida pessoal, eu sou muito pouco vaidosa, assim. Eu sou uma pessoa que adoro andar de chinelinho, de calçadinhos, camisetinha, sem maquiagem nenhuma, põe um óculos escuro, vou no mercado, adoro ficar olhando o Caloria das Coisas, falo com todo mundo, me formei em piano, em direito, fiz um ano de publicidade. Quando eu decidi ser cantora, eu já estava no Mackenzie, fazendo direito, e comecei, entrei numa banda completamente informal, não levando isso a sério, porque eu venho de uma família tradicional, negra, de classe média, baixa. Então, na verdade, o estudo era a única coisa que realmente valia ali, e que eles estavam certíssimos, tanto que eu terminei minha faculdade, não abandonei no meio. Mas teve um momento que realmente as coisas começaram a acontecer, começaram a florar, que foi o momento que eu entrei no funk como legusta, que realmente eu virei uma cantora nacional, e as pessoas queriam mais dessa cantora. A partir daí, eu já tinha terminado minha faculdade, saí do Tribunal de Justiça, que eu trabalhava lá como técnica judiciária, depois de cinco anos e meio, e realmente me dediquei a essa carreira. Falei, agora eu posso sobreviver disso. Eu não conseguia viver, mas eu conseguia sobreviver. Você já teve alguma dificuldade durante a sua carreira, justamente pelo fato de ser mulher e negra? Olha, eu lembro que, logo que eu comecei a pensar em gravar o meu disco solo, um produtor até conhecido, ele disse, não, a gente não pode gravar o CD da Paula Lima, porque a gente não sabe como o mercado vai receber uma nova cantora negra. Aí eu falei, mas o que isso tem a ver? Qual é a relação, né? Sabe, eu não tinha entendido. E nem por isso eu desanimei, nem por isso eu deixei de fazer minhas coisas, de seguir meu rumo. Ok, ele acha isso, mas outras pessoas não. E eu não acredito nisso. Então, seguir em frente, assim, de uma maneira muito leve. Eu acho que pela minha figura, pela minha música, pelas coisas que eu gosto, não preciso ficar levantando bandeira de nada. Eu só acho que a gente tem que ser consciente de quem a gente é e do nosso papel, né? Perante a sociedade e perante a nossa própria pessoa, para que realmente a gente seja feliz e se realize. Fazendo o que gosta, né? Fazendo sempre o que gosta. Como é que você vê o papel da mulher, a densidade que a mulher tomou na sociedade hoje? Olha, eu acho que a mulher hoje, vendo você, é um acontecimento, né? A mulher hoje é muito mais determinada, muito mais segura. Eu vejo as mulheres hoje de uma maneira muito forte, em todos os âmbitos, de todas as profissões, assim. Eu acho que vai ter um grande encontro de mulheres, e eu acho que vai deixar de ter essa coisa, a mulher do Brasil, a mulher da África, a mulher dos Estados Unidos. Vai ter um momento que tudo vai se equiparar, e é o que a gente deseja. Mulheres fortes. Mulheres fortes sempre. Eu adoro ser mulher, eu quero ser mulher, e é isso, assim.